Olá, meu nome é Júlia, eu estou terminando o curso de Engenharia Civil esse ano. A Marinha, para mim, sempre foi muito um sonho. Eu via, sempre pesquisava muito, não só a Marinha, em geral, as Forças Armadas. E aí, início desse ano, eu cheguei e abri, por acaso, o meu e-mail e tinham algumas notificações de concurso e tudo mais, eu vi sobre a Engenharia, sobre o Corpo de Engenheiros da Marinha. E aí, eu falei, é essa hora mesmo, eu vou terminar meu curso esse ano, então, acho que tem que ser isso. E aí, eu comecei a procurar alguns materiais, tentei iniciar os meus estudos sem comprar nenhum curso. E aí, no meio desse percurso, eu achei o site da Engenharia, que, de cara, já me deu alguns materiais essenciais para eu iniciar os meus estudos, que eram algumas provas resolvidas e tudo mais, e umas apostilazinhas, assim, uma amostra. E eu comecei a pesquisar mais sobre Engenharia, vi que tinham várias pessoas elogiando o curso e tudo mais, eu falei, acho que é isso. Peguei, assinei o curso e vou falar uma coisa, está correspondendo todas as minhas expectativas. Não só para a prova objetiva, que eu tenho revisado bastante, ela por causa do conteúdo do início do curso, que a gente acaba esquecendo, mas também sobre a questão da redação, que é um terror e, assim, está sendo muito interessante a parceria que a Engenharia fez com o site que corrige as redações e tudo mais, que tem correções a cada 15 dias, muito interessante. As videoaulas também são essenciais para o desenvolvimento, assim, para relembrar todo o conteúdo. E, olha, correspondeu demais as minhas expectativas, eu estou gostando muito e super recomendo a Engenharia para quem tem esse foco na vida mesmo. E é interessante porque o incentivo é grande, assim, que eu vejo a participação de todo mundo, que todos os telefones que eles colocam para contato são rápidos para respostas, Então, assim, muito bom, eu estou gostando bastante. Recomendo. E bons estudos para vocês que estão estudando aí e para os futuros engenheiros da Marinha.